Você não precisa ir até o Japão para ter um kimono tão lindo quanto o da Astrid. É só desengavetar um tecido ou um lenço guardado em algum canto da casa e transformá-lo. Dobre o tecido ao meio duas vezes. Risque com giz na dobra formada. Com a tesoura, corte seguindo a linha do risco. Dobre as bordas da parte cortada e vá prendendo com os alfinetes. Costure a mão ou a máquina e vá tirando os alfinetes aos poucos para não perder a marcação. Já começamos a visualizar o kimono. Pegue a franja em cima da parte que você costurou. Elas serão as mangas do seu kimono. Conte dois palmos para dentro da lateral do tecido e três palmos para cima da barra. Marque com o alfinete. Em seguida, costure para delimitar a lateral do seu kimono. E seu kimono vai arrasar a mão do afora. Não, adeus! At criticism. O capital do seu kimono. E seu kimono vai arrasar a mão do seu intestino. Não, adeus! Col~~ Os ponem à�로us. Ei ao invés.